Me chamaram pra jogar um pif-paf Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Sou pichote, não sou profissional Mas conheço de buraco a pacará Em trapaço eu jogo duro e sou calado Mas roubando o meu direito é reclamar Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Seu pretinho levantou-se apavorado Minha casa o cabra tem que respeitar O baralho estava certo e bem traçado Esta carta está aqui, vou procurar Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Me chamaram pra jogar o pifo e papo Lá na casa de pretinho, pai de joca Três paradas eu armado e não bati Descobri que esconder o as de copa Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Sou bichote, não sou profissional Mas conheço de buraco a pacará Sem trapaço eu jogo duro e sou calado Mas roubando o meu direito é reclamar Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Seu pretinho leva a força apavorado Minha casa o cabra tem que respeitar O baralho estava certo e bem traçado Esta carta está aqui, vou procurar Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Eu quero o as de copa, eu quero o as de copa Tá tudo errado, isso é jogo pra maloca Fui morar numa pensão lá no Quixaramudim Meu companheiro de quatro era o velho Serafim Quase morro de azia de comer tanto aipim O velho comia feia e ainda achava ruim O velho comia feia e ainda achava ruim Abusei de aipim e o velho comendo a feia E olhava aporrecido dizendo comida feia Quanto mais se ele comesse o que faltavam pra mim O velho comia feia e ainda achava ruim O velho comia feia e ainda achava ruim Fui morar numa pensão lá no Quixaramudim Meu companheiro de quatro era o velho Serafim Quase morro de azia de comer tanto aipim O velho comia feia e ainda achava ruim O velho comia feia e ainda achava ruim Abusei de aipim e o velho comendo a feia E olhava aporrecido dizendo comida feia Quanto mais se ele comesse o que faltavam pra mim O velho comia feia e ainda achava ruim O velho comia feia e ainda achava ruim Já vivia adoentado com o cardápio repetido E não saiu tão depressa da pensão tinha morrido Mas só quem passava bem era o tal do Serafim O velho comia feia e ainda achava ruim O velho comia feia e ainda achava ruim O velho comia feia e ainda achava ruim Pra que tu quer isso pendurado aí, Luizão? Pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru pro no pescoço, Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Pra que tu quer isso pendurado aí, Luizão? Pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru pro no pescoço, Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Uma torrente de ouro ou mesmo de prata, Luizão Ainda passa a ter o menos sem valor Mas essa tira de solade ao percata, Luizão As baratas vão gostar do seu odor Pra que tu quer isso pendurado aí, Luizão? Pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru pro no pescoço, Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Pra que tu quer isso pendurado aí, Luizão? Pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru pro no pescoço, Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru pro no pescoço, Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Essa correia de coru pro no pescoço, Luizão Pra que tu quer isso pendurado aí? Ó que mulher vaidosa, a mulher doce minha Quando ela passa na rua, causa admiração O casaco dela é preso, o cabelo dela é branco A saia é cor de rosa e combina com a tua mão Quando ela pisa seu corpo, balança aqui só o pudim Só se ouve o resmungado dos homens dizendo assim Ela se sente orgulhosa, fingindo não, está ouvindo A cabroeira atrás dela, cantando assim e sorrindo Olha o casaco dela é preso, o cabelo dela é branco A saia é cor de rosa e combina com a tua mão O casaco dela é preto, cabelo dela é branco, a saia é cor de rosa, combina com a mão Qualquer mulher vaidosa, a mulher do chumilhão, quando ela passa na rua, causa admiração O casaco dela é preto, cabelo dela é branco, a saia é cor de rosa, combina com a mão O casaco dela é preto, cabelo dela é branco, a saia é cor de rosa, combina com a mão Quando ela pisa seu corpo, balança que só pudim, só se ouve o resmungado dos homens dizendo assim Olha o casaco dela é preto, cabelo dela é branco, a saia é cor de rosa, combina com a mão O casaco dela é preto, cabelo dela é branco, a saia é cor de rosa, combina com a mão Ela se sente orgulhosa, que lindo não tá ouvindo A cabroeira atrás dela, cantando assim e sorrindo Olha o casaco dela é preto, o cabelo dela é branco A saia é cor de rosa e combina com a mão O casaco dela é preto, o cabelo dela é branco A saia é cor de rosa e combina com a mão O casaco dela é preto, o cabelo dela é branco A saia é cor de rosa e combina com a mão O casaco dela é preto, o cabelo dela é branco A saia é cor de rosa e combina com a mão O casaco dela é preto, o cabelo dela é branco A baia é cor de rosa e combina com a banda O cabelo dele é preto, cabelo dele é branco O cabelo dele é branco, cabelo dele é branco No tempo eu era criança Fazia coisa pra gozar a minha infância Puxar carrinho, jogar bolas de gude E esta cantiga nunca me sai da lembrança Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Quando eu chegava bem na beira do buraco Elas mordiam, não podia ficar quieto Mas me vingava, aquela que eu pegava Arrancava a cabeça e comia o resto Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura No tempo eu era criança Fazia coisa pra gozar a minha infância Puxar carrinho, jogar bolas de gude E esta cantiga nunca me sai da lembrança Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Quando eu chegava bem na beira do buraco Elas mordiam, não podia ficar quieto Mas me vingava, aquela que eu pegava Arrancava a cabeça e comia o resto Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Cai, cai, dona jura Cai, cai, dona jura Cai, cai, que é tempo de gordura Cai, cai, tinha tempo de gordura Cai, cai,onta jura Cai, cai, kötü Cai, tem tempo de gordura Cai, cai, أ eye Cai, cai, caja Cai, 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 SOLO SSB x3 Quem já ouviu falar na lesma, que cai da teira em cima da mesa Um bicho mole, 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 pra nos até se pegar Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Só vocês vendo o que ela faz, onde ela passa o bicho pranto sai Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Existe outra, se tem caramujo, vive em beira de lagocha, mão de aruá Eu me refiro a que se vê em casa, fria, queia, paga, brasa, feia, lisa e sarará Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar A lesma nunca teve osso, nem cintura, nem pescoço, só se venda tal É indefesa, muito mal se bole, mas é mole, 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 parece o mingau Quem já ouviu falar na lesma, que cai da telha em cima da mesa Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Só vocês vendo o que ela faz, onde ela passa o bisco, o tranto sai Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar Um bicho mole, 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 faz-nos até se pegar O bicho mole, 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 faz hoje até se pegar A lesma nunca teve osso, nem cintura, nem pescoço, só se venda tal É indefesa, muito mal se bole, mas é mole, 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 parece um milhão Quem for a pescaria lá em Boqueirão, lá não leve isca, lá tem de montão Lá tem cada minhoca que causa admiração, ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Pesca lá chega faz fila, pra isca pegar, não teme a barbela Quer se alimentar, que elas falassem, diziam, antes do anjo a ferrar Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Quem for a pescaria lá em Boqueirão, lá não leve isca, lá tem de montão Lá tem cada minhoca que causa admiração, ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Pesca lá chega faz fila, pra isca pegar, não teme a barbela Quer se alimentar, que elas falassem, diziam, antes do anjo a ferrar Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Ô lapa de minhoca, eita que minhocão Com uma minhoca dessa se pega até tubarão Dona Juvina cria uma filha moça E mora ao lado do riacho do Jucá Tem uma ponte feita de pau de favela E todo homem que iria passar por lá Dona Juvina ficou brava com as paqueras Cortou fogo na pinguela do Jucá E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela E lá no alto mora um tal de Zé do Gancho Que é agamado pela filha de Juvina E quando viu a pinguela pegando fogo E se eu me vindo e carrego aquela menina Desceu o morro com a cara de pantera Ficou na beira, mas não passou na pinguela E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela Pois o riacho do Jucá é muito fundo E sem pinguela ninguém pode atravessar Quem não tem culpa paga por quem é culpado Assim falaram os moradores do lugar E hoje em dia quem não tem culpa paga por quem é culpado E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela E hoje em dia quem namora a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela Dona Juvina cria uma filha moça Que mora ao lado do riacho do Jucá Tem uma ponte feita de pau de favela E todo homem queria passar por lá Dona Juvina ficou brava com as paqueras Botou fogo na pinguela do Jucá E hoje em dia quem não mora é a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela E hoje em dia quem não mora é a filha dela Fica na beira, mas não passa na pinguela Esse cabelo do Anitta quer te iludir Esse cabelo do Anitta quer te iludir É o vigarista, mas capola que eu já vi Não amore com ele que vai dar confusão Ele está te enrolando pra fazer coleção Tem tinta de pomboço, mas é linguarulho Não tem coração Esse cabelo do Anitta quer te iludir Esse cabelo do Anitta quer te iludir É o vigarista, mas capola que eu já vi Anda sempre na moda, parecendo um doutor Mas foi do fogo fogo o seu traje arregou Só vive se queixando por ser rico e ser só Quer ser teu namorado, ele é noite casada e tem mais um só dó Esse cabelo do Anitta quer te iludir Esse cabelo do Anitta quer te iludir É o vigarista, mas capola que eu já vi Não amore com ele que vai dar confusão Ele está te enrolando pra fazer coleção Tem tinta de pomboço, mas é linguarulho Não tem coração Esse cabelo do Anitta quer te iludir Esse cabelo do Anitta quer te iludir É o vigarista, mas capola que eu já vi Anda sempre na moda, parecendo um doutor Mas foi do fogo fogo o seu traje arregou Só vive se queixando por ser rico e ser só Quer ser teu namorado, ele é noite casada e tem mais um só dó No, ele é noite casada e tem mais um só Não tem mais um só Só vive se queixando por ser rico e ser tão dó Nunca vi tão invejosa a filha de seu aceno Fechou de casar colega só por ser pobre e moreno Pensando em grandes negócios se iludeu com Roseno E o negócio de Roseno é porque ela não sabia Que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia Que o negócio de Roseno em pouco tempo falia Roseno era pabuloso pra toda moça, mentia Dizendo que era rico e tudo ele possuía A moça foi na conversa, fez tudo que ele queria E o negócio de Roseno é porque ela não sabia Que o negócio de Roseno em pouco tempo falia E o negócio de Roseno é porque ela não sabia Que o negócio de Roseno em pouco tempo falia Passou-se uma semana e a moça desconfiada E se cadê o negócio que até aqui não vi nada A coisa pior do mundo é casa interessada E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia Nunca vi tão invejosa a filha de seu aceno Deixou de casar com beca só por ser pobre moreno Pensando em grandes negócios o filho de Tom Rosena E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia Rosena era fabuloso pra toda moça nem dia Dizendo que era amigo que tudo ele possuía A moça foi na conversa fez tudo o que ele queria E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia Passou-se uma semana e a moça desconfiada Dizendo que era amigo que até aqui não vi nada A coisa pior do mundo é casa interessada E o negócio de Rosena é porque ela não sabia Que o negócio de Rosena o empolgo tempo falia E o negócio de Rosena o empolgo tempo falia Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Quem não se lembra do velho Antônio Barbeu Monal do Carmo, de Adalte e do Bilhá Desenho do Verde e do Hotel de Rita Neto De Sebastião Roberto na casita manobrar Ai de saudade, de Antônio e do Monteiro E seu amor que dá discurso por adadar E seu Adalte de Dona Zestinha Do Correio da Placina e de Pezinho ao Paqueirá Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Quem não se lembra do velho Antônio Celestino, de Caldino e de Paloló Dona Juvina, Dona Moça e Zaccaria Pai Quinte, Dona Maria, da Cadete e do Geó Outra boa que ficou pra trás Mas a lembrança satisfaz vou recordar no meu porró Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Estação velha não para na trem Quem vai e tem só tem direito de olhar Neles casé, pesa, fogo, sem pista Nem vapor, nem maquinista, só um nome é recordar Porto turístico de Granatação Hoje é museu do algodão e tradição do meu lugar Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Minha capina grande Oh que coisa linda Eu era uma criança mamãe e me lembro ainda Quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo Pode entrar moreninha Pode entrar que a casa é sua Não precisa se acanhar Nem ficar olhando a lua Tá com vergonha da gente Eu apago o candeeiro Só não vá pra ter pino Aqui não tem cabra fineiro E quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo Mulher não vai pagar cota E nem corta cavalheiro Não fica em canto de sala Nem paquera no terreiro Tem que ser bem perfumada Pra dar cheiro Pescoço, corpo leve, pele cheiro E apertar de quebra roxo Quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo Pode entrar moreninha Pode entrar que a casa é sua Não precisa se acanhar Nem ficar olhando a lua Tá com vergonha da gente Eu apago o candeeiro Só não vá pra ter pino Aqui não tem cabra fineiro E quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo Mulher não vai pagar cota Nem corta cavalheiro Não fica em canto de sala Nem paquera no terreiro Tem que ser bem perfumada Pra dar cheiro No peixe nosso corpo leve Bele cheiro E apertar de quebra roxo Quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo Quem quiser dança forró Dança até raiar o sol Quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo E quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar de ficar roxo E quem quiser dança forró Dança até raiar o sol E quem quiser levar a coxa Vai levar a coxa Obrigado.